Ai, ai, ué, Néa, cadê a Néa? Será que ela tá de novo aqui na plantação? Alfonso, você viu a Néa? Não? Ai, ele fez não, que bonitinho. Mori! O que? O que você? Ai, tô aqui no rio. No rio? O que você tá fazendo no rio? Vem aqui. Qual rio? Aqui, que tem a divisa com a outra ilha. Hã? Perto do portal. Ah, o que você tá fazendo aí, príncipe? Vem aqui, eu achei um negócio legal. Tá, agora você é rapper, agora. Você vai falar as coisas ali, mano. Fala, o que que foi? Eu vim aqui pra lavar as roupas, né, e olha o que que eu achei. O que é isso? Pega aí, olha na sabedoria. Argila? Argila. Ah, mas argila, eu sei o que que é. O que que é? Lembra aquele negócio que eu te contei? Eu já te contei, Néa. Não contou, não. Eu te contei a história que a gente... Era um mito? Que eu peguei a argila e ficou brincando lá. Ah, é mesmo? Argila, príncipe. Tinha esquecido disso. Dá pra gente fazer umas esculturas. É, dá pra gente fazer umas esculturas. Ô, príncipe, o que você tá fazendo aí? Pegando argila. Néa, vamos logo construir nossa casa? E eu peguei bastante madeira também. Ah, eu vi, eu também peguei algumas, deixa eu ir lá no baú. Tá vendo que dá... Eu deixei umas lá também, mas eu vim pegar mais. Tá bom, vamos construir nossa casa. Tá vendo que dá devastado aqui, ó, que fui eu, ó. Foi você? Fui eu que devastei. Mas eu vou plantar. Eu vou replantar mais perto de casa. Ah, bom, porque a gente não pode acabar com esse mundo. É. A gente já tá acabando com outro mundo lá do planeta Terra, imagina isso aqui, então. É, esse aqui é mais fácil ainda, né? Sim, deixa eu vir aqui e ver. Oi, Néa. Oi. Meu Deus do céu. Que que foi? Eu vou fazer milhões de armadilhas de pesca. Por quê? Ele me deu um arco inquebrável 3 com força 4 e chama 1. Chama 1? Sim. O nome dele é 1? Chama 1. 1! Não, Néa. Chama de fogo. Ah, entendi, entendi. Olha que lindo esse arco. Vem aqui, eu vou fazer milhões daqueles negócios. Espera, desce. Ah, desce. Nossa, cadê? Aí, olha. Nossa, força 4. Caramba. Você tá vendo o poder dele? Ele até brilha, olha. Ele brilha. O quê? Me dá? Não, você me deu. Não, meu tio. Me dá. Você me deu. Oi. Me dá. Eu vou guardar aqui, ó. Por que você quer pegar meu arco? Hã? Eu guardei aqui, ó. Eu quero fazer um monte aqui de negócio de pesca. Como faz mesmo? É com corda, né? Corda. Corda. Não, não é corda. É linha. Não, é laço. Caspitula. Ah, caspitula de novo, você. Aqui, ó. Vamos fazer um monte desse negócio de laço aqui? Vamos fazer laço mesmo? Ah, é com uma gosme e linha. Vamos fazer, amor? Um monte de laço? Vamos. Eu quero, eu quero muito fazer aqui o negócio. Argila e pedra, né? Oi? Argila. É, mais ou menos, mais ou menos. E eu vou plantar aquela árvore. Aquela árvore bem escura, sabe? Árvore escura? É, que nós pegou ali, ó. Ah, tá. Tá, cadê o drop de mobs aqui? Nossa, a gente tem um monte de coisa. Cadê? Um monte. Ih, a gente tem pouca linha. Ah, não. Tudo que eu acho de boladizos, vai me falta em linha. E eu vou plantar a árvore. Tá, mas dá pra fazer bastante aqui. Eu trouxe uma árvore da selva também, eu vou plantar aqui. Eu consegui fazer dez. Vou fazer dez armadilhas. Dez armadilhas? É, dez armadilhas de peixe, sabe? Ai, 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 ai. Agora você precisa... Ih, deu ruim, esqueci de uma coisa. Do quê? É que ainda vai mais laço. Ih, acabou a bolinha. Deu ruim. Preciso de mais quatro linhas. Ô, amor. Oi? Lembra aquelas uvinhas que a gente achou lá no mato? Lembra o quê? A uva. Aquelas frutinhas. Uva, sim. Então, sabe aquela frutinha verde? Eu coloquei ela na mesa de trabalho e aí fez um negócio chamado rupcides. Olha, semente. Parece um saquinho de semente. Vamos deixar aqui guardado e depois a gente vê o que dá pra fazer, né? Sim, depois a gente vê. Cacau também, ó. Semente de cacau também. Ney, já que deu ruim já no nosso negócio aqui, que a gente não vai conseguir mais fazer um monte de armadilha, porque eu sou um desastrado e gastei tudo que a gente tinha. O que você fez? É que assim, eu usei todas as linhas pra fazer os laços, certo? E esqueci que pra fazer a armadilha ainda vai mais linha. Tá, Ney, eu já vou pegar aqui todas as madeiras aqui, um monte de madeira que a gente pegou. Vou pegar... Eu quero construir minha casa com blocos de abóbora. Vou pegar um monte de madeira. Vou pegar esses baú aqui pra gente guardar também os itens lá pra construir. Cadê pedras? Onde as nossas pedras aqui? Vou pegar essas pedras aqui. Vou pegar também essas pedras ali as aqui também. Que tijolo de pedra trabalhado desse aqui, Ney? Onde você tirou isso? Ah! Oh! Que susto! Feliz dia das bruxas. Que dia das bruxas? Não tá dia das bruxas. Eu tenho um mau susto, Mori. Ai, isso é engraçado. Mori, Mori, Mori! Por que que tá acontecendo aqui? Ué? O que que foi isso? Por que pegou fogo na zaquinha? Eu vi que elas estavam gritando. Nossa! Não fui eu não, Mori. Ué? Caramba, matou todas as nossas vacas. Será que o sol tava tão forte assim que pegou fogo? Pode ser. Deixa eu... Põe aí. Vai pra dentro, vaquinha. Ô, vaquinha. Vai, vai. Põe, príncipe. Aí. Nossa, vaquinha ficou pra fora. Morra, vaquinha. Nossa, a coisa é insensível. Ninguém viu, eu tava de costas. Eu fui... Foi espeito. Tá, Mori, eu quero fazer a nossa casa aqui próximo ao... ao lago. É, eu também. Eu acho melhor a gente construir ela aí. Aí depois a gente expandir o muro, né? Sim. Ó, eu tava pensando... Tá vendo? Ali tá o negócio do Nether, né? A gente pode fazer uma ligação pro Nether também e depois pro lado de cá, tá vendo? Não, peraí, peraí, peraí. Olha aqui, vem aqui, vem aqui. Que perfeito. Ai, pera. Só tem um monte de mato, mas aqui é um terreno lixo. Cadê você? Tô te procurando aqui. Você tá perto do Nether? Aqui, Mori. Ah. Aqui, ó. Vem aqui. Ai! Hum, porque eu pulei aqui muito alto. Cuidado, Neia. Tá bom. Olha aqui que perfeito. Esse lugar aqui, ó. Nossa, tem até uma prainha. Sim, ó. Tem uma prainha. Aqui tá tudo plano já. Ah, esse lugar aqui é perfeito. É perfeito, né? Então vamos colocar... Mas não vamos fazer muito perto da areia, porque vai que sopra um vento bem forte aqui e vai sujar todas as nossas coisas de areia. Não, então. Tô pensando em fazer aqui, ó. Tá vendo? Daqui pra lá. Daqui até onde você tá, mais ou menos. Esse vai ser o tamanho da nossa casa? É. Não é? Sei lá. Acho que é isso. Um pouco menor. Mas onde vai ser a entrada? A entrada vai ser pro lado de... De cá, né? Ou de lá. Daí pra onde você tá? Não, tem que ser pro lado de lá, eu acho. Pro lado de cá? É, a gente pode fazer duas entradas, eu acho. Pra frente e pra trás. Ah, sei lá. Uma porta dos fundos. Guardar as coisas aqui. A gente pode fazer uma porta dos fundos. Porta dos fundos, mãe. É, entendeu? Uma porta das frentes e uma porta dos fundos. Deve ser, sim. Tá, né? Eu vou começar aqui a fazer aqui. Mas você tem noção de como faz uma casa? Eu só sei fazer casa quadrada aqui, gente. Tenho, eu construía muitas casas lá no The Simmons. Mas no The Simmons é diferente. Você puxa uma parede. Aqui você tem que colocar boquinha por boquinha. Tá, deixa eu ver. Você trouxe tudo? Eu trouxe mais ou menos. Tá, deixa eu ver. Então eu vou colocar aqui uma pilastra. Pera, a pilastra pode ser de madeira? Ai! 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 Que que é isso? Ai, eu não tô acostumada. Você tá bem? Meu Deus, ele caiu. De onde você caiu? Ei, cara, você se machucou? Eu não sei. Olha a minha perna. Tá machucada? Não, acho que não. Na mesazinha, eu não tô acostumado com esses voos pesados. Ai, dói. Eu tô muito... Ai, tá, tá, tá. Tudo bom? Tudo bem? Quem é você? Eu sou o Anjo Luiz. Anjo Luiz? Anjo Luiz. Eu sou amigo da Diner, amigo do Anjo Batista. Eu tenho que vir aqui pra mandar uma mensagem a vocês. Mensagem? Ah, mas missão não. Pelo amor de Deus, eu já tá acarretado já de missão, cara. Não, 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 não. Mas pra mim passar a mensagem, você tem que olhar nos meus olhos. Mas pera. Você tem cara de safado. Não fala. Eu acho que você é um anjo muito saídinho. O que você tá fazendo? Tá. Mandaram assim, Jesus, um do céu, falar assim pra mim. Você vai ter que ir lá ajudar que Deus vai lá. Eles não tão, vão fazer besteira igual, vão fazer no outro mundo lá. Já mandamos aqui pra eles aprenderem coisa, que eles só vão ficar ruim se eles fazerem as paradas. Vai lá ajudar eles. Eu peguei e falei, tá bom. E você vai ajudar a gente no quê? Vai construir você. Vai construir essa casa aqui, vocês. Vai ficar bonito, vai fazer uma casa bonita. Ah, sério? Eba! Vai fazer uma casa bonita. Vocês querem ajudar pra fazer uma casa bonita? Eu quero. A gente quer, né, mano? Então você é o marceneiro do criador? Sabe aqui, Oscar Niemeyer? Ah. Eu que ensinei ele a fazer os esquemas lá, tchucu, tchucu. Pera, mas você ensinou ele a fazer os tchucu, tchucu? Não, ele não tem nada de ficar com a casa, pô. O tchucu, tchucu de Brasília, eu fui do meu. Sabe quem foi o designer do céu? Eu não sei, mas também não fui eu. Então tá, ó. A gente tem esses recursos aqui. Você acha que dá? Vem aqui ver. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma bisoiadinha aqui. Ignora a bobra, é besteira da Niemeyer. Ah, queria fazer tanto, o marcão. Ponto. Agora tô bonito, sai aqui. Não, eu vou tirar. Deixa de brincadeira, ó. É, acho que vai dar de fazer uma coisa bem bonita. Vocês querem uma coisa bem bonita? Eu vou pegar mais em casa. Eu tava pensando em fazer uma casa de campo, assim. Eu tava já em minha mente, mas eu ia fazer uma casa de campo quadrada, um retângulo, assim, sabe? Pode falar uma coisa? Hã? Tem um zumbi narigudo atrás de ti. Tem o quê? Um zumbi narigudo. Ah, meu Deus. Vocês não podem matar bichos, né? Vocês são anjos? É, não pode. A gente só dá vida, a gente não mata. Você sabe o que a gente dá também? Hã? A gente dá luz. Eu juro que eu achei que você ia ter um filho. Mas é o quê, né? Que legal, que ele fez. Coitado desse zumbi, não mata ele. Coitado, né? Mas ele ia morrer, já. Cheio de carinho. Pera, pera, pera. O que é aquilo? É o cavaleiro. Cavaleiro? É. Morreu. Como? O que é um cavaleiro sem cavalo? É... Matar... Ah, tá. Tá, então me ajuda. Como que a gente vai fazer? Olha, olha. Olha como a gente pode fazer no começo. Vocês estão acostumados a fazer casa tudo assim, né? Tipo, assim, 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 assim. É uma casa pra vocês, né? Olha, eu dormiria muito bem aqui nesse quadrado. Tá quentinho. Quentinho? Aham. Sabe como ficaria mais quentinho? Ah. Não, 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 não faça isso, não faça isso. Não brinca com isso. Então, ó. O que eu pensei? Já que isso aqui é uma casa de saia, né? Todo mundo quer ficar sentindo a brisa do mar. Pera, 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 pera. Você é o... Como que é o nome? Daqui o negócio que tem no Rio de Janeiro? O Cristo Redentor. Ele não é o Cristo Redentor. Ele foi inspirado em mim, cara. Eu não sei isso. Entendi. Tá, você tá com os bracinhos assim levantados pra dar um arzinho no sovaco? Porque senão fica com o CC. Sabe como é? A roupa de anjo é meio quente. Entendi. Que lá no céu não tem ar, assim, então, né? Daquele jeito. Beleza, então tá. Vamos lá, construir a base da nossa casa. Ele só conversou, só. Então, ó. Tava pensando em fazer um negócio assim. Vocês têm que dizer que vocês gostam, ó. Assim. Daí ele vem até aqui assim. Estão vendo? Tô vendo. Assim vai fazer um quadrado, correto? Correto. Assim. Fazer um quadrado assim? Isso vai fazer um quadrado, né? É, um quadradinho isso. Mas, se a gente fizer um negócio assim, ó. Que vem até aqui. E aí, sobe aqui. O que que você tá fazendo, homem? Tá torto isso, homem? Não tá torto. Ah, é esse cara que só faz casa quadrada mesmo, né? Olha, a gente vai fazer como se fosse uma casa grega. Você conhece casa grega? Não. Não, eu tô... Também eu. Então, vamos fazer isso. Mas tá torto. Não tá torto. Não, mas você pode ter que estar aqui. Não, não tem que estar aqui. Não tá torto, não. Por quê? Porque isso aqui é uma casa grega. Isso aqui, ó. Vai ser a entrada, ó. Olha comigo. Tá ali, meu? Ah, eu tenho certeza que foi você que fez a pirâmide de Londres, lá, que é torto. Não. Tá, fui eu. Não conta pra ninguém, não, tá? É segredo. Mas, ó. Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Aqui vai ser a entrada, correto? Que é a entradinha. Mas eu quero entrar daí duas portas. É porque a gente é gordo. Quer entrar duas portas? É. Não, pede pra Jesus que eu não sei fazer, não. Só sei fazer três portas, sabe? Três portas. Ixi. A gente pode fazer uma coisa mais bonita, assim, ó. Já que tu e a Aninha já não quer dividir os negócios, ó. Pode fazer um negócio assim, ó. O que você acha? A gente coloca a portinha aqui. Uma portinha aqui e uma portinha aqui. Tá bonito? Não. Não? Não. Por que que você não traz esse aqui? Um pra trás ou um pra frente? Oh, a gente pode botar esse aqui um pro lado, né? Também nada. É isso que eu tô querendo dizer, ó. Eu não sei. Assim? Ai, meu Deus. Madeira errada. Eu tenho meio problema de daltonismo, me perdoa. Perdoa. Ai. Deixa eu te ajudar, cara. Ô, tio Anjo. Tio Anjo. Ué. Eu não canso ali, ó. Não cansa? Eita. Pronto. Sabe o que os anjos fazem nas horas de tranquilidade? Ai. O que? Eles treinam o super pulo, ó. Super pulo é parkour. Aham. O Marcelo também tem parkour. Que legal. Entendeu? Eu tô entendendo. Tá. Então, enquanto você tá coisando aí, então a nossa casa vai ser nesse quadro de coisa aqui, né? Vai ter duas casas. Como assim, duas casas? É. Duas casas em uma só. Caramba. Vai ter dois adar? Não, vai ter dois pavimentos. A casa vai ter dois pavimentos. Que lindo que vai ser nossa casa. Ó. A gente pode fazer uma porta nos fundos? Pode fazer a porta onde se quiser. Eba. Tá. Tá. Então, né? Tá vendo? Ele já circulou aqui os lugares, né? Cadê a nossa pazinha? Vamos pegar aqui com a pazinha e vamos tirar esse chão de grama e colocar um chão bonito. O que você acha? O que você acha? Acho. É um bonito? Isso. Você sabe fazer um chão bonito? Eu sei. Só colocar madeira no chão pra ficar melhor que grama. Madeira? Ai, ai, ai. Esses caras fazem nada. E que bloco a gente usa? Olha, existe um bloco, mas ele é secreto. Hum. Vocês estão prontos pra ouvir a secretude? Secretude. Lá no céu não tem escola, não? Não, não. É linguagem dos anjos. Vocês nunca vão entender. A gente não entende. Pobres mortais nunca saberão. Tá, nossa casa vai ser isso aqui, então. É. Mas daí vocês podem fazer uma varandinha ali, fazer um... Pra pegar uma varandinha, você não gosta de pegar sol? Eu gosto de pegar sol, eu gosto. Gosto? Oh, como você gosta de pegar o sol? Ué, pra ficar bronzeada. Eu sou seu nome, mas tem que pegar eu. Mas você não é o sol. Hum. Tá, com que bloco a gente vai fazer o chão? Olha, vocês sabem esse bloquinho aqui, ó, que eu tô na mão? Sabe esse bloquinho? Ah. Se você botar ele pra cozinhar, na fornada... Sim, a gente tem isso aqui, ó. Fica reto. Ele faz... Ele faz... Ele faz ficar lisinho, né? Fica a pedra, é lisinho. Eu tenho aqui, ó. Olha. Você tem? Deixa eu ver, bota na mão. Ah, mostra. Aqui, ó. Ah, bonita essa daí. Então, ó. Se você pegar isso aqui, ó. Essas pedras e colocar uma do lado da outra aqui... Uma do lado da outra. É. Vai fazer slab. Não, fez placa de pressão. Não, são três. Uma do lado da. Ah, sim. Fez slab. Laje de pedra. Isso. Essa pedra é bonitinha pra colocar no chão e vai combinar com a casa. Então faz tudo disso? Faz, faz tudo disso. Tá. E ele é meio... Pera. Aí coloca assim. Ih, mas vai ficar um vácuo aqui do chão. Ah, mas acho que não tem problema, não. Porque gravidade... Ai, empurra ou não? Gravidade é bonita. Não, mas problema é o rato. Não vai ter rato no porão? Ah, daí sabe o que você faz? Ó. Você pede pro Tico e pra mim é cuidar dos ratos. Mas eles são cachorros, eles não são gatos. Ah, então vai atrás de gatinho. A gente precisa de gatinho. É, a gente viu um gatinho, mas a gente não sabe como que... Ô, bloco chato. Mas a gente não sabe como que pega eles. Ô, Mori. Oi. Tá, me ajuda aqui. Ele gosta de atum? Atum? Mais ou menos. Atum da azia. Eu gosto de atum. Os gatinhos gostam. Acho que vocês deviam tentar dar um peixinho pra ele. A gente tentou dar peixe, ele não gostou não. Não? Não. Ah, você tá me ensinando tudo. Brutamon. Depois o anjo vai ensinar vocês no outro dia. Eu peço pro outro anjo ensinar vocês. Ah, que lindo. Meu sonho das construções, não de ajudar a pegar os gatinhos. Entendeu? Entendemos, entendemos. Eu acho que você fala demais também. Por que eu falo demais? Cadê? A casa tá do mesmo jeito ainda. Eu tô quase terminando o chão aqui. Ai, esses humanos, além de te ajudar, ainda são folgados, né? Acabou, meu amore. Ah, é. Você acha que ele... Jesus vai cobrar isso no céu, tá? Eu quero ter isso. Eita. Mas foi ele que pôs a gente aqui. O nome dele é Notch, não é Notch? Ah, é isso aí. Ih, acabou. Faltou um. Ah. Ponto. Pronto. Tá, agora a gente tem o chão. Temos o chão e a estrutura da casa, correto? Aham. O que uma casa precisa fundamentalmente? De moradores. De teto. E depois. Parede. Depois. E pessoas pra morar. Não, essa foi a primeira coisa. Só segura. Não sei. Precisa de vidro. Ah, eu tenho um aqui, ó. Pra que vidro? Pra fazer janela. Olha. Me diz uma casa no mundo que não tem vidro. Além da casa do número zero. Quem é o zero? Era uma casa muito engraçada. Aí vai ficar assim? É, vai ficar assim. Faz uma parede bonita. Ó. Ó. Daí já tem um designer bonito, ó. Ah, você sabia que eu aprendi a fazer um negócio legal. Quer ver? Eu vou fazer pra você. Eu vou te mostrar. Ah, mostra. Pera. Não me faz pressão, não, que eu fico... Ai. O que tá me batendo? Ah, não. Eu fiz coisa errada. Pera. Aí, fiz o certo agora. Não, eu fiz errado de novo. Como eu sou burro. Aí, pega isso aqui. Aí, agora isso aqui faz isso aqui. Aí. Olha aqui, ó. Ô, ô. Oi, Luiz. Oi. Olha que bonitinho. Vem, vem. Onde? Tá vendo esses vidros aqui, ó? Que vidros? Aqui, ó. Tá vendo vidros? Ah. Olha. A cortina? Perseana. Mas tem que ser pelo lado de dentro, né? Olha que bonito. Ela é bonita, mas tem um problema. Ah. Ela não vira duas. Ah, mas é só colocar uma debaixo da outra. Ah, é? Ah. Que bonito. Bonito, né? Essa lá no céu não chegou tanta tecnologia lá, sabe quando a gente tá ainda? Ah. No pano ainda. A gente tinha que fazer no paninho daí, dobrar assim. É uma triste. Ah, entendi. Entendeu? Bom, então... Vamos construir aqui a nossa casa, né? Eu quero fazer isso aqui pra trás, pode? Fazer o quê? Tipo assim, quer ver, ó? Pera aí. Bom, já tá ficando tarde, né? Vamos aqui junto com a Anjo Luiz aqui. Terminar de construir a nossa casa. Mãe, você tá perguntando, acho que eu vou brigar com você. Não vai. Ih, já começou a favelagem, né? Já. Ah, mas eu quero fazer maior essa parte aqui, entendeu? Entendi. Bom, vamos terminar de construir a nossa casa. Vem.